Abertura E para apresentar esse programa, vamos receber com um aplauso e muito carinho, Gloria Rios. Abertura Sempre que te pregunto, se quando, como e onde, tu sempre me respondes, quizás, quizás, quizás. E assim passam os dias, e eu, desesperado, e tu, 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 contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdendo o tempo, pensando, pensando, por o que tu mais queras, até quando, até quando. E assim passam os dias, e eu, desesperado, e tu, 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 contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdendo o tempo, pensando, pensando, por o que tu mais queras, até quando, até quando. E assim passam os dias, e eu, desesperado, e tu, 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 contestando, quizás, 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 quizás. Quizás. Boa tarde, pessoal. Prazer grande estar aqui de volta, mesmo São Paulo quentíssimo, abafado. Gente, eu amo São Paulo, mas está horrível, está muito quente. Deus me livre. Quem mora em São Paulo tem que ser forte em todos os sentidos, principalmente em aguentar o clima. Porque o clima muda muito, e é de repente, né? Mas a gente ama São Paulo, é assim mesmo, é assim mesmo, eu adoro São Paulo. E aí, essa música que eu gravei com o Genival Costa, pra colocar no segundo volume dos anos 60, né? Estamos fazendo os experimentos, pra ver se Glória Rio sabe cantar mesmo, né? Tô tentando, tentando. Ou um abraço pra Joel Magiro, né? Joel Magiro, nossa amiga querida. E vamos começar pra cima, gostoso, como a gente gosta mesmo, com esse menino, que tá sempre aqui com a gente, canta pra Dedéu, Beto Boy. Vem cá, vem cá, Beto. Ô, boa tarde, Glória. Tô te vendo por aí, em tudo quanto é lugar, né? Quero mandar um abraço pra... Dona Gata Produções. Dona Fátima, Dona Fátima. É, isso aí. É, e ela tá fazendo um trabalho bonito, fazendo festas, então um trabalho esmerado, muito bonitinho, faz os bichinhos de bolo, assim, bolo de bichinhos, uma graça. Qual o telefone dela, se alguém quiser? O telefone dela é 2721-9106. É isso aí. Dá uma ligada lá, que ela tá lá pronta pra... Você viu o pão. Pegar no batente. É isso aí, é. E você? Tá feliz na vida? Tá, mas na correria, graças a Deus, eu tô com um trabalho novo pra sair agora, Glória. Só não vou lançar hoje, porque não saiu a capa ainda, nem... Sei. Tá faltando só as capas. Assim que sair, eu tô aqui com você. Ai, que bom. Beleza? Vamos cantar? Simbora. Beto Boy, pra você como... Tchau, 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 tchau. Como pode um homem viver assim? Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar na minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriam meu coração Eu prefiro construir um novo lar Ter mais filho, uma esposa de verdade Pois o mundo é uma bola que está girando Em sua volta os mais fracos vão ficando Feliz daquele que tem história pra contar Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem se quer direito E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem se quer direito Fazer o bem se quer direito E assim vou levando a vida Como pode um homem viver assim? Sendo escravo Sendo escravo do amor e da paixão Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar na minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriam meu coração Eu prefiro construir um novo lar Ter mais filho, uma esposa de verdade Pois o mundo é uma bola que está girando Em sua volta Em sua volta os mais fracos vão ficando Feliz daquele que tem história pra contar Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem se quer direito E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem se quer direito E assim vou levando a vida Beto Boy Valeu Que show de voz Que show de interpretação Parabéns Obrigado, Glória Você, eu sou suspeito pra falar Mas realmente é Senão você não estaria aí Tudo quanto é canto Isso é verdade Nós estamos na luta aí na correria Com esse disco aí Trabalhando ele Muito bem feito Mas está muito bom esse disco E o maestro? Maestro Roberto Lá de Diadema Está continuando? Está fazendo o próximo? Estão, sim Ele fez agora o outro Olha, ele tem um estúdio O Beto Boy tem um estúdio Quem quiser contratar também É só ligar Dá uma ligadinha Nós vamos lá Qual é o telefone? O telefone é 9-96-82-9933 É isso aí Só dá uma ligadinha Nós estamos juntos Né, Glória? É claro Beleza Eu te agradeço mais uma vez Por estar aqui hoje Tá bom Você é intimado a vir sempre Valeu, Glória E o telefone Ah, o telefone é esse É esse aí Vamos repetir? É 9-96-82-9933 Para show Show Para a Fátima fazer Para a decoração também Se quiser também, né? É, fazer evento E para contratar o estúdio Para gravar Beleza Né, não? É isso aí, Glória Vamos cantar? Vambora Beto Boy Para você Com muito carinho Programa Glória Rios e você Quando precisasse de mim Lhe dei amor e guarida Entreguei-te, corpo e alma Que é jurar de ser minha querida Fumamos do mesmo cigarro Bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama Difícil, formosa e bonita Ainda as comedas que não me ama Eu que fui seu amigo Na alegria e nas horas que dou No amor eu fui seu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui o seu barco No teus lábios eu fui o sorriso No teus olhos eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do teu amor Eu que fui teu amigo Eu que fui teu amigo No amor eu fui teu amor Eu fui teu amante Do teu amor Por o seu carinho Não, aqui não posso faltar não, tem que vir mesmo Nós começamos juntos É claro, lógico E eu quero que você seja muito feliz E tenha muito, 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 muito sucesso Obrigado, Glória, obrigado muito do coração Eita paulada Coisa boa, né? Coisa boa Dá gosto a gente apresentar Um artista assim E o programa é Glória Rios E você nessa tarde quente Vocês sabem que o calor me incomoda demais Olha, hoje eu estou sentindo muito calor Mas na semana passada Eu estava com calor e com alergia no olho Gente, eu fiz o programa só Deus sabe Mas hoje está melhor alguma coisa Está ótimo E agora eu vou chamar esse meu amigo que chegou de viagem Eu vou saber agora de onde E ele está aí fotografando o Brasilzão todo Venha cá Maurício Cardim Venha cá Cadê o microfone? Cadê o microfone dele? Vamos lá Tudo bem? Já vamos chegar Vamos chegar Vamos chegar Obrigada Muito obrigado Está tudo bem com você? Está ótimo, graças a Deus Melhor agora aqui presente E a diferença do calor do Nordeste para esse calor aqui? Esse aqui é mais forte, 36 graus estava agora pouco É brincadeira E aqui é abafado A gente não sabe se vai chover, se vai, se não vai Mas todas as estações eu gosto Principalmente rodoviária e ferroviária E aí me conte o que está acontecendo agora Não, realmente eu continuo A novidade é a exposição que estou fazendo lá na Casa de Cultura de Santo Amaro Aliás, no espaço cultural de Santo Amaro Pela prefeitura? É ligado à prefeitura, sim Ah, e resultado Então, foi aniversário de Santo Amaro e São Paulo, né? Aham Questão de dias de diferença E eu estou prestando homenagem ao querido bairro de Santo Amaro e a capital paulista E São Paulo, né? Então, Santo Amaro e São Paulo nas lentes de Maurício Cardim É assim o título? É isso Que legal, olha lá Vamos tirar uma foto especial Nossa amiga Nélia, querida Nélia Maria, mandando bala aí E aí o resultado é que eu convido você, o pessoal todo aí Já entrou em cartaz e vai permanecer até o dia 29 de fevereiro Todo mundo indo lá no Centro Cultural Centro Cultural de Santo Amaro Santo Amaro Na venda é João Dias João Dias Isso A entrada é franca É ótimo É isso E olhar a exposição dele, a visão dele, o olhar dele, né? Você está fotografando São Paulo, né? O bairro de Santo Amaro e a capital Diversos lugares, diversos aspectos Nossa, que lindo, hein? A parte arquitetônica, lugares conhecidos e desconhecidos Que legal, viu? E de muita importância porque Já há um tempinho que eu não fazia exposição aqui E aí fui convidado e tive o prazer de voltar em um mês E eu vim em São Paulo duas vezes, em 15 dias Nossa Para realizar esse trabalho Que legal E são fotos de detalhe E tem fotos da época E tem digitalizada, né? Porque eu fiz com câmera digital A parte de Santo Amaro e a parte de São Paulo Ainda de filmes Que é foto de 16 anos passados E que continua atual É ótimo É ótimo a gente olhar assim para comparar Isso Muito bom, né? Tem coisa que não está Que não evoluiu Como o Centro de São Paulo Sujo Infelizmente está muito feio Está feio Está muito pichado Nossa, está decadente Infelizmente é uma realidade Mas tem outras coisas Mas tem outras coisas que evoluíram, né? É verdade E estão mais bonitas São Paulo é linda Linda, linda, linda Eu sou apaixonado por São Paulo Eu também E a Bahia também, né? É Claro Os queridos, né? E agradecimentos a todos, né? Por prestigiar Faça a sua declaração para São Paulo aí A declaração, em poucas palavras, eu digo São Paulo, meu amor Eu te amo Nosso amor, né? A terra de todos nós, né? É verdade Que nos acorde, né? E prosperamos E fizemos prosperar também com nossos trabalhos Você com seu canto Eu com meus cliques Né? Então é de muita importância tudo isso É verdade E o telefone, se alguém quiser fotografar algum lugar Os cartões postais, né? Que é o carro-chefe do meu trabalho, né? Sim Além das exposições É 759-9223-7908 Bahia Bahia, né? Em São Paulo não tem telefone? Não, tem Não é isso aí, mas resolve tudo Bahia resolve tudo, né? É Já esteve lá com a Joelma? Ainda não Vai me puxar minha orelha, mas ainda não deu pra ir na Joelma Mas vai dar certo Porque dia 9 estarei de volta, né? A exposição permanece até dia 29 de fevereiro Mas eu não vou poder ficar até o final Porque a mamãe tá lá me esperando também Ela tá lá assistindo, né? Beijo E um beijão A Dona Nália, né? Se a Nália não quiser ir A Nália Ela gostou Você cantou a música pra ela, né? Se a Nália não quiser ir Você lembra? Sei A penúltima vez que eu estive aqui Sei E a última tá muito longe, né? Que linda Que linda a Dona Nália A Nália E a Sufambeia E a Sufambeia Um beijo grande Não vou nem citar nomes porque Quantos anos ela tem? Não parece Mas tem 89 Nossa, que legal Com um jeito de 75 Maravilha Maurício, sempre um prazer tê-lo aqui Um prazer também enorme Sucesso em tudo que você fizer E que essa exposição seja o máximo dos máximos Amém Muito obrigado Tá bom? Você também E o carinho Imagina Você e a Amaral aí TV, né? Mais uma vez pelo convite E a participação aqui com vocês É muito gratificante Que bom Obrigada, viu? Valeu então Paz e bem E até mais Até Sucesso Sucesso Maurício Cardim É o fotógrafo das estrelas Já fotografou muita estrela, viu? E esse Brasilzão todo Tem alguma foto Qualquer lugar do Brasil Sempre tem uma foto do Maurício Cardim Tá sempre lá E você precisa ir lá Ver aquele prefeito, né? Ele prefeito que eu falei Né? E agora música no pedaço Com vocês Ele que vem voando Voando Zé dos Pássaros Obrigado, Glória Rios Boa tarde Como vai você? Eu tô bem Como vai você? Que já modificou A minha vida É isso? É Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus Bastante Bastante Não pode parar, né? É Parou Não dá pra parar Parou, pifou Vamos cantar? Vamos Zé dos Pássaros Tu querendo amar É, lasquei Obrigado Obrigado Meu família e minhas amigas De todo o Brasil Um abraço pra todos vocês Estou querendo amar Amado Carente de amor Camar vazia Presinto de calor Estou querendo amar Do carente de amor É noite fria Presinto de calor A cama fica cheia A noite fica bem O top O abraço E o sabor Do beijo ardente É bom demais É mais que bom Quando rola alguma coisa Por baixo do edredor É bom demais, é mais que bom Quando rola alguma coisa por baixo do ebredo Durante o dia se é preciso a gente briga Se for o caso tapa vai e tapa vem A noite fica tudo diferente O amor cola na gente e ninguém brinca com ninguém A cama fica cheia, a noite fica quente O toque, o abraço e o sabor do beijo ardente É bom demais, é mais que bom Quando rola alguma coisa por baixo do ebredo É bom demais, é mais que bom Quando rola alguma coisa por baixo do ebredo Obrigado meus amigos e minhas amigas do Brasil Um abraço pra todos vocês Durante o dia se é preciso a gente briga Se for o caso tapa vai e tapa vem A noite fica tudo diferente O amor cola na gente e ninguém brinca com ninguém A cama fica cheia, a noite fica quente O toque, o abraço e o sabor do beijo ardente É bom demais, é mais que bom Quando rola alguma coisa por baixo do ebredo É bom demais, é mais que bom Quando rola alguma coisa por baixo do ebredo É bom demais, é mais que bom Quando rola alguma coisa por baixo do ebredo Obrigado Brasil, obrigado Glória Rios Zé dos Pássaros, e o programa como é que tá? O programa tá ótimo Dia 9 vai ter aqui o programa da Andradina Guerreira do Forró Teve agora domingo né E vai ter dia 9 Tem bastante gente aí, o pessoal do Rio de Janeiro tá vindo pra cá também Legal Um abraço pra todos que tão curtindo e compartilhando aí no Facebook O programa da Glória Rios e você na Amaral TV Um abraço pra todos né Assim ó, no Facebook Que bom O telefone pra show, qual é? 965-527-447 Esse é o número do WhatsApp Se quiser ser amigo do Zé dos Pássaros Gravar uma das músicas do Zé dos Pássaros será um prazer 215 registradas Legal viu Compõe bem o bichinho viu Obrigado, obrigado Vamos cantar? Vamos Zé dos Pássaros Pra você É o amor Perfeito Programa Glória Rios e você Quero ficar com você E te dar meu coração Quero sentir o prazer E ver crescer essa nossa paixão Quero olhar no teu som E ouvir você dizer E ouvir você dizer Amor, eu estou feliz Depois que conheci Depois que conheci você Depois que conheci você Você vai ser o máximo Você é o amor Você é o amor perfeito É o amor perfeito O que quero ter no meu mundo Quero ouvir você E ouvir você E ouvir você E ouvir você E falando E falando E falando E falando E falando E o seu amor Você é o amor perfeito É o amor perfeito Eu quero ter no meu mundo Eu quero ter no meu mundo Obrigado 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 pelo seu carinho também. Você está sempre disposto a vir ao programa. Quando você tiver vontade de ver um pássaro cantar, você me convida. Com certeza. Pego um voo de lá para cá e estou aí. O pássaro sempre anda voando. Você deu o telefone já? Vamos repetir? 9-6-5-5-2-7-4-4-7. Esse é o número do WhatsApp. Quem quiser ser amigo do Zé dos Pássaros, gravar uma das músicas, é um prazer. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês e um bom programa para você. Muito obrigado. Zé dos Pássaros, vale a pena. Gente, o programa é Glória Rios e você. E nessa tarde quentíssima de São Paulo. Vovô, aquele parou. É? Então tá bom. Tem que ter um monte de ventilador aqui, senão a gente não aguenta. A gente não aguenta. Tá cheio, gente. Tá cheio. Todo mundo suado. Mas tá bom. Tá gostoso. É assim que é bom. Muita gente. E agora, eu vou chamar esse meu amigo que também tá sempre aqui junto comigo, que eu gosto demais. É Manuel do Acordeon. Venha cá, Manuel. Vamos trazer esse pedestal pra cá. bata palmas, bata palmas. Tudo bem? Boa tarde, Glória Rios. Boa tarde, prazer grande. Prazer. É todo meu estar aqui de novo no programa. Primeiro programa da Glória Rios. Primeiro? Segundo já. É o segundo já. É o segundo. Obrigado pelo convite mais uma vez. E dá boa tarde a todos, né? O programa é de vocês, viu? Obrigado. As portas estão sempre abertas pra esses amigos. Legal. Vamos mandar um abraço pra esposa? Vamos lá. Um abraço pra Mauricéia Estrela, que ela tá na escuta. Oi, Mauricéia. Beijo grande, viu? Pra você. Deus abençoe toda a família. E pra filhinha também. Tá bom? Vitória Estrela Cabral. Vitória Estrela. É forte. Também. Tudo Estrela. E você é Estrela também? É, eu não me sinto. Não sou porque eu não levo nome, né? Não? Não. Ah, tá. É só eles. Tá bom. Vamos cantar? Vamos lá fazer uma homenagem a São Paulo, né? Que aniversário é no dia 25. Então tá. Eita, São Paulo que a gente ama, né? São Paulo. Acolhedor, né? É, coração de mãe. Com certeza. Vamos lá. Manuel do Acordeon. Pra você, com muito carinho. Ah, eu quero aquela outra. Dezenove. Homenagem a Estação da Luz. Pois é. Tá em homenagem a Estação da Luz. Vamos lá. É, eu vim lá de Pernambuco, sou o meu destino nato. Em 1990, vim para arranjar trabalho. Saí lá do meu estado, pra capital de São Paulo. Lá no centro da cidade, lá no centro da cidade, aonde veio a minha luz. Olha aqui, eu trabalhei, perto de uma estação da luz. E uma linda lanchonete, dentro da estação da luz. Estação da luz, bem próximo a Juspress. Olha aqui, eu fiz uma festa, pra Deus me abençoar. Para me ajudar, por tudo que me conduz. E para homenagear, essa canção eu fiz e vou compartilhar com a linda Estação da Luz. Estação da Luz, Estação da Luz, Obrigado pelo trem que me conduz. Estação da Luz, Estação da Luz, Tu és matrimônio do bairro da luz. Estação da Luz, Estação da Luz, Tu és abençoada por essa luz. Estação da Luz, Estação da Luz, Estação da Luz, Tu és abençoada por Deus e Deus. Quem não conhece em São Paulo, o bairro chamado Luz. Bem próximo a José Paulino, descendo pro Boiteiro. Do lado da Tiradentes, subindo vem a Ipiranga. Mais em cima a Rio Branco, do lado a Sangão. Cruzado de Caxias, quem vai para o miocão. Quem não conhece vai conhecer o grande parque da luz. Eu juro por essa luz, que é de aderir além da Estação da Luz. Estação da Luz, Estação da Luz, Obrigado pelo trem que me conduz. Estação da Luz, 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 Tu és abençoada por Deus e Jesus. Estação da Luz, 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 Estação da Luz. Obrigado pelos trens E me conduz Você que fez a música? Eu que fiz a música Linda a música, viu? É, fala da minha vinda pra São Paulo, né? E do meu primeiro trabalho, que foi dentro da Estação da Luz Que legal, hein? Só vendo o barulho dos trens passando Eita coisa boa Muito bom E o telefone pra show, qual é? Telefone 995567552 995567552 Tem outro 949148419 949148419 E no Facebook Também tem o Facebook Tem lá no Youtube Tem Youtube também Agora tem, como é, chama o Instagram? Instagram E esse chapéu É um presente do Dominguinhos, né? Isso, presente Você representa, né? O Dominguinho e o Luiz Gonzaga Isso Vamos cantar? Vamos lá Manuel do Acordeiro Glória a Deus e você Aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa Eita coisa boa Hoje aqui a bailoa Vamos gente aproveitar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a bailoa Vamos gente aproveitar primeiramente por twenty game Eita coisa boa Eu ponho Que um É quente, é forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paela boa, vamo gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paela boa, vamo gente aproveitar O resplenho desse pole não é mole Todo mundo aqui se bole com seu resplenho E o salfoneiro que não só faz resplenho Quando sai do lengolim, bota pra improvisar Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já sossega o coração, esse amor é nascerá Mas se um dia mais vem outro, aí então quando ele voltar Quero bote a quartinha, bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Compadre, cê tá vendo o que eu tô vendo? Compadre, olha quanto murdo Tem mulher no salão de todo jeito Mas vamos repartir direito Uma pra mim, outra pra tu Compadre, cê tá vendo o que eu tô vendo Compadre, olha quanto murdo Tem mulher no salão de todo jeito Mas vamos repartir direito Uma pra mim, outra pra tu Compadre, tu estará desconfiando Compadre, conterrando o filho do velho januário Não mais compadre, embaixo dos lençóis Só tem até vinha nós Nas contas do seu glório Compadre, cê tá vendo o que eu tô vendo? Vamos lá que eu tô contando Separando direitinho Compadre, cê tá vendo o que eu tô vendo? Vamos lá que eu tô contando Separando direitinho Uma pra mim, uma pra mim, uma pra tu Outra pra tu, outra pra mim Outra pra mim Uma pra mim, outra pra tu Outra pra mim Outra pra mim Opa! O menor já é Luiz Gonzaga. Ai, gente, mas já acabou. E a João Silva. É muito bom, muito bom. Arrasta a pé preparando para o São João. Uma para mim, uma para mim, outra para tu. Outra para mim. Só para mim. Uma para mim, outra para tu, outra para mim. Outra para mim. Fiquei ansioso. Parece criança, né? É. Obrigada por você ter vindo. Obrigada por tudo. Obrigado a você, Glória. Obrigado a você por mais uma vez ter me convidado. Imagina. Obrigado a Nélia. Maria. Nélia Maria, fotógrafa. Irmã da Glória. Deus abençoe. E que você seja muito feliz e tenha muito sucesso. Para nós todos. E um bom ano para todos nós. Amém. Obrigado, Glória. Deus abençoe. Manuel do Acordeon. Manuel. É isso aí. Continuando com o nosso programa. Glória, Rios e você nessa tarde quentinha de São Paulo. Gostosa com os amigos. Está mais quente porque o coração dos amigos são quentinhos. Né? São quentinhos. Então, já viu. É muito bom. Eu adoro trazer meus amigos aqui. E agora ele que está todo bonitão, viu? Está todo bonitão. Deixa eu ver esse menino depois. Ele é chique. Ele é chique. Ele é chique. Ailton de Almeida. Para você com muito carinho. Vem cá, Ailton. Você está muito chique, rapaz. Tudo bem. Tudo bem. Você é de onde, Ailton? Deixa eu ligar aqui. Uma para mim, outra para tu, outra para mim. Você é de onde? Boa tarde, Glória. Boa tarde, meus ouvintes. Eu sou de Palmares, Pernambuco. Ah, tá. Está quanto tempo aqui? Aqui em São Paulo eu já estou quase 35 anos. Já sou quase paulistano, já, viu? É paulistano de Pernambuco, né? Paulistano de Pernambuco. Isso. E começou a cantar por quê? Se espelhou em alguém? Em quem? Eu me espelhei em Jackson do Pandeiro. Ai, que delícia. Entendeu? Então... Coisa boa. Todas as músicas do meu CD tem aquele... Molho. Exatamente. Aquele molho gostoso do ritmo de Jackson do Pandeiro. Eita, homem, para cantar bem esse Jackson do Pandeiro, né? Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro era o rei do ritmo, né? É. Com aquela voz de criança, ele cantava e encantava. É, verdade. E ainda encanta quando a gente assiste, né? Exatamente. Assiste no YouTube, nossa... Exatamente. Não dá para esquecer, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu quero que você cante. Então, vamos cantar para animar essa rapaziada. Isso. Que vem para o seu programa, exatamente para sentir alegria e sair daqui feliz. É. Ailton de Almeida. Para você com uma carinha. Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente, eu fico muito contente com sua beleza. Pois se todos protegessem o meio ambiente, ia ser mais atraente a nossa natureza. Quantas vidas envolvidas tem nos pantanais, são plantas e animais quase em extinção. Nós temos que proteger as áreas florestais, guardar os mananciais é nossa obrigação. Nossa fauna e nossa fauna, nossa fauna e nossa flora tem muita riqueza, presente da natureza. Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente, Deus deixou pra gente, Deus deixou pra gente, eu fico muito contente com sua beleza. Pois se todos protegessem o meio ambiente, ia ser mais atraente a nossa natureza. Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente, 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 eu fico muito contente com sua beleza. Pois se todos protegessem o meio ambiente, ia ser mais atraente a nossa natureza. Quantas vidas envolvidas tem nos pantanais, são plantas e animais quase em extinção. Nós temos que proteger as áreas florestais, guardar os mananciais é nossa obrigação. Nossa fauna e nossa flora tem muita riqueza, presente da natureza, Deus deixou pra gente, preservando o ambiente, temos a certeza. Que viveremos na pureza, feliz e contente, que planeta tão bonito Deus deixou pra gente, eu fico muito contente com sua beleza. Pois se todos protegessem o meio ambiente, ia ser mais atraente a nossa natureza. Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente, eu fico muito contente com sua beleza. Pois se todos protegessem o meio ambiente, ia ser mais atraente a nossa natureza. Programa Glória Rios e você Rapaz, eu fiquei dançando ali. Você tem a voz parecidíssima com o Jackson do Pandeira. Eu acho que você gostou, a minha voz, quem sou eu pra cantar, ter pelo menos a aparência do Jackson, né? Mas a gente faz o esforço pra não deixar aquele resgate maravilhoso que ele deixou, aquela escola que ele deixou, pra não deixar aquilo cair. É verdade, mas é muito bonito o teu trabalho, tua voz é muito boa. É, melhor ficar aqui no seu estúdio com a sua presença, com esse pessoal animado. Como é que é o nome do fotógrafo? Maurício Cardim. Maurício Cardim, esse homem é fantástico, viu? É, ele é. Deus que te abençoe, continue assim. O telefone pra show, Ailton. É 933183590. Repete. 933183590. Certo. Quer mandar um abraço pra alguém? Olha, eu quero mandar um abraço pra MCs Produções do Moreira. Quero mandar um abraço pra toda a família dele, que ele também não trabalha sozinho, ele trabalha com a família toda, como você sabe, não é? Então, um abraço gostoso pra aquele pessoal que me ajudam bastante, entendeu? Me dá uma força, é por isso que eu tô aqui. E um abraço pra minha esposa, a dona Marina Almeida, que ela também é compositora dessa música que eu terminei de cantar. Que legal. Entendeu? Onde eu vou trazê-la aqui? Pode ser? Pode. Moreira, um abração pra você e sucesso cada vez mais, viu? Moreira, fica com Deus e dá um abraço no Professor Quitom. Aquele molequinho que tava com a sâmpona. Vamos cantar? Vamos. A gente não pode deixar o pessoal triste. Tem que cantar pra animar o coração da turma, né? Aí é um tom de almeida. Programa Gordia Rios e Fossê. Eu acho que Satanás é um pobre coitado, e vive sendo acusado por pessoa incompetente, que não assume o que faz quando está errado, e quem é prejudicado é o pobre inocente. Eu acho que Satanás é um pobre coitado, que vive sendo acusado por pessoa incompetente, que não assume o que faz quando está errado, e quem é prejudicado é o pobre inocente. Eu conheci um sujeito que era casado, um cidadão respeitado e trabalhador, pois ele desmunhecou ficando afeminado, arranjou o namorado e já engravidou. Agora tá blasfemando que foi enganado, dizendo que o culpado é o diabo que lhe atentou. Eu acho que Satanás é um pobre coitado, e vive sendo acusado por pessoa incompetente, que não assume o que faz quando está errado, e quem é prejudicado é o pobre inocente. Eu acho que Satanás é um pobre coitado, que vive sendo acusado por pessoa incompetente, que não assume o que faz quando está errado, e quem é prejudicado é o pobre inocente. Eu acho que Satanás é um pobre coitado Que vive sendo acusado por pessoa incompetente Que não assume o que faz quando está errado E quem é prejudicado é o pobre inocente Eu acho que Satanás é um pobre coitado Que vive sendo acusado por pessoa incompetente Que não assume o que faz quando está errado E quem é prejudicado é o pobre inocente Eu conheci um sujeito que era casado Um cidadão respeitado e trabalhador Pois ele desmonecou ficando afeminado Arranjou um namorado e já engravidou Agora tá blasfemando que foi enganado Dizendo que o culpado é o diabo que lhe atentou Eu acho que Satanás é um pobre coitado Que vive sendo acusado por pessoa incompetente Que não assume o que faz quando está errado E quem é prejudicado é o pobre inocente Eu acho que Satanás é um pobre coitado Que vive sendo acusado por pessoa incompetente Que não assume o que faz quando está errado E quem é prejudicado é o pobre inocente E quem é prejudicado é o pobre inocente Programa Gória Rios e você Aí eu tô todo mundo dançando tua música, rapaz É, a música é animada E o pessoal são animados também É verdade Porque uma das coisas piores do mundo É pra você cantar pra pessoa sentada olhando pra você Entendeu? Então quando o pessoal se anima, se balança A gente cá vai pegando fogo também É verdade E a alegria não para Então Glória, eu quero te agradecer de todo coração Imagina É, pela oportunidade que você está me dando Tá? E que Deus te abençoe Que Deus te ilumine A nós, a nós Entendeu? Que a cada dia você seja melhor do que é Imagina, obrigada E você tem uma mensagem pra esse ano? Tenho, é claro Fale Se nós, seres humanos Começarmos a imitarmos os animais O nosso mundo será bem melhor É É, bem melhor Se a gente começar a imitar os animais Nosso mundo vai ser uma maravilha Os animais são sensíveis Respeitam o meio ambiente Tratam do meio ambiente Nos respeitam E eles só atacam o outro por fome Então se nós, seres humanos Começarmos a imitar os animais As coisas começam a melhorar Não só no Brasil No mundo No mundo inteiro Isso é a minha opinião E a tua música está bem atual, né? Bem atual Exatamente Obrigada De nada, minha querida Sucesso Fica com Deus Sucesso pra nós Tudo de bom Pra você também Tudo de bom Aí Ailton de Almeida Dando show, show Aqui nessa tarde Na Amaral TV E fica aqui na rua Galileu Menon 337 Artur Alvim Perto do metrô Artur Alvim Se você quiser colocar seu produto aqui Sua farmácia Sua loja Venha Venha na hora do programa Pra você participar E ver como é muito legal E agora o menino que vem lá do Piauí Do sul do Piauí O galã do sul do Piauí Que diz que ia trazer um monte de coisa pra mim Eu não vi nada Até agora É Tá registrado Fiu? Coisas lá do Piauí Piqui Pitomba Jaca Eu não sei se ele já foi lá Ah, ele não foi Ah, então tá bom Tá perdoado Cadu Oba, oba Chegamos, chegamos Tudo bem, Cadu? Avisei que eu cheguei Opa Tudo bom, tá boa Não foi ainda o Piauí? Não foi ainda, mas qualquer dia a gente vai, né? Aí vamos compre a promessa Tá bom Tá bom? E promessa é dívida, né? É, trabalhando muito por aí? Estamos com um projeto aí pra esse ano Saiu trabalho novo, né? Sim Esse já tá um pouquinho usado Mas tá virando Mas vai sair esse ano que o pendeu sai Tá bom Tá bom? Então vamos cantar Manda aí Cadu Pra você com muito carinho Programa Gordia Rimos e você Não liga em mim Porque eu sou zoeira Liga pra mim Porque eu sou doideira Eu bebo cheiro Eu sou ladrão Eu vou roubar Eu vou roubar Se o coração E se liga Eu vou te encurralar E ensinar Meu jeito de amar Não marque touca Caia de boca Eu vou Tancar a sua roupa Eu bebo cheiro Eu sou ladrão Eu vou roubar Eu vou roubar Se o coração Eu bebo cheiro Eu sou ladrão Eu vou roubar Eu vou roubar Se o coração Me dá um sinal Na vertical A gente se encontra Na horizontal E quando eu chego Você paga pau Eu bebo cheiro Eu sou ladrão Eu vou roubar Eu vou roubar Se o coração Eu bebo cheiro Eu sou ladrão Eu vou roubar Eu vou roubar Se o coração Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Não liga em mim porque eu sou zoeira Liga pra mim porque eu sou doideira Eu bebo cheiro, eu sou ladrão Eu vou roubar, eu vou roubar seu coração E se liga, eu vou te encurralar E ensinar meu jeito de amar Não marque touca, caia de boca Eu vou arrancar a sua roupa Eu bebo cheiro, eu sou ladrão Eu vou roubar, eu vou roubar seu coração Eu bebo cheiro, eu sou ladrão Eu vou roubar, eu vou roubar seu coração Me dá um sinal na vertical A gente se encontra na horizontal E quando eu chego, você paga a pau Eu bebo cheiro, eu sou ladrão Eu vou roubar, eu vou roubar seu coração Eu bebo cheiro, eu sou ladrão Eu vou roubar, eu vou roubar seu coração Eu bebo cheiro, eu sou ladrão Eu vou roubar, eu vou roubar seu coração Cadu! Ô rapaz, eu quero trazer você um dia Que meu sobrinho de oito anos venha Tá bom, vamos ajudar aí pra ele vir Ele é esperto, viu? Beleza Ele é espertinho E vamos falar o telefone pra show? O telefone é o 996-375254 Mais uma vez 996-375254 Isso aí é pra ganhar as moças? Você pediu pra me falar bem devagarinho Eu aprendi Devagarinho, é Bom, aprendi com você É, a voz de travesseiro, né? Vamos cantar? Manda aí Vamos cantar? Pode ser, pode ser Vamos lá Cadu! Pra você que tá aí do outro lado É pra dançar! Mas é loucura Loucura demais Mas é loucura Loucura demais Mas é loucura Loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Mas é loucura Loucura demais Mas é loucura Loucura demais Mas é loucura Loucura demais Fazer amor o jeito que a gente faz Quando começo, não quero parar Quando termino, eu já quero começar Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor o jeito que a gente faz Amor perfeito, amor bandido Eu deito e acordo sonhando Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor o jeito que a gente faz Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do que a gente faz É muita loucura, loucura de amor Quem não fez, todo mundo faz Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Quando começo, não quero parar Quando termino, eu já quero começar Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Amor perfeito, amor bandido Eu deito e acordo sonhando com o seu jovem Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz É muita loucura, loucura e amor Quem nunca fez? Quem é que não tem sonho em fazer? É loucura, loucura demais Programa Glória Rios e você Cadu! Oba, é nóis! Eita Cadu! É muita loucura, né? É loucura demais Sabe que dá pra você gravar música pra criança? Porque essa tua dança não compromete em nada É muito legal Então eu sempre procuro fazer isso Não pra frente, né? Porque eu acho que é deselegante Então sempre a coisa do lado, na lateral Pra não chegar esse ponto Tá bom? Eu quero fazer o alongamento Como é que é? Opa, vamos lá, vamos lá Se eu cair, aí é fogo Se eu cair, rapaz Não, não vai cair não, vamos lá É um alongamento Pra cá? É um alongamento que eu vou alongar Do outro lado, do outro lado É loucura demais É loucura, loucura demais Ai, ai, ai Mais uma, mais uma, segura Não, não, chega, chega Nunca furou a calça? Não, normalmente a calça já tá um pouco Assim nunca aconteceu, não Mas se acontecer, depois a gente arruma É verdade Tá bom? É verdade O importante é fazer isso aqui, apresentar É sempre um grande prazer participar do seu programa, tá bom? É? Oba Um grande abraço pra nossos Monterranos, piauí Isso Grande abraço pra eles É março E eu sou do sul do piauí Opa Vamos estar lá na Sinec Pode falar outra cerveja Pode, claro Sábado Às partidas, às 16 horas É isso aí Tá bom? Você formou o telefone pra show? Pode falar mais uma vez? Pode 996-3752-54 Mais uma vez 996-3752-54 Eita coisa boa Você pediu pra falar assim, né? Tudo de bom Sucesso Eu que agradeço É só me chamar que eu venho, tá bom? Obrigada Quando for no piauí Vou tentar atender seus pedidos Tá bom Obrigado Valeu Cadu Cadu é uma figura Uma pessoa maravilhosa, viu? É, é demais A gente aprende a gostar dele E agora Forró do bom Forró do bom Ele O pequeno, grande Castanheiro Opa, Glorinha Maravilha, Glorinha Beleza? Tudo bem? Tudo bem, meu amor Como é que você tá? Tudo em paz, graças a Deus E a patroa, tá boa? Ah, tá bem Dona Cida tá Dona Cida Um abração pra você, Dona Cida É isso aí, Glorinha E o Tatu? Tatu tá no corre-corre da vida Ele agora tá fazendo uns trabalhos com Roberto Seixas, né? Ah, tá Ah Ele faz o couve do Seixas Do Raul Seixas Muito bom É fora de série O cara é bom Ele já veio aqui É, né? Muito legal O Roberto é muito bom E tá fazendo uns trabalhos com o Roberto Que legal Fazendo uma bateria, né? Que bom Vamos cantar? Vamos cantar, Glorinha É isso aí Castanheiro Pra você com muito carinho Programa Górdia Reis E você Diz a devagar Pra não fazer coelha Que o formato tá bom Vamos dançar a noite inteira Pisa devagar Pisa devagar Pra não fazer poeira Que o forró tá bom Vamos dançar a noite inteira Diz a mansinho Pisa devagar Vamos pisar devagarinho Pra não assanhar Diz a mansinho Pisa devagar Vamos pisar devagarinho Pra não assanhar Diz a mansinho Pisa devagarinho Vamos pisar devagarinho Pra não assanhar Diz a mansinho Diz a mansinho Diz a mansinho Vamos pisar devagarinho Pra não assanhar Pisa devagar Diz a mansinho Pisa devagarinho Pisa devagarinho Pra não assanhar Diz a mansinho Pisa devagarinho Vamos pisar devagarinho Beleza Você canta maravilhosamente bem Sempre né Obrigado pela colher de chá Todo mundo ali dançando Todo mundo dançando ali Maravilha galerinha E eu tô chupando bala Ah pois tá certo O telefone pra show qual é O telefone pra show é 24310556 Repete 24310556 Vamos cantar? Opa maravilha Gastanheiro Nessa Deixa a garoa cair E a lama tá na testa Hoje aqui a pai a rua Quero ver se o forro presta Deixa a garoa cair E a lama tá na testa Hoje aqui a mãe a rua Quero ver se o forro presta Quero ver se o sanfoneiro Vai segurar o batente Quero ver se o forro Estourar de tanta gente Quando o povo junta tudo Pra zoar no tanto sol Se não for brigar depois E pode que é forro Deixa a garoa cair E a lama tá na testa Hoje aqui a pai a rua Quero ver se o forro presta Deixa a garoa cair E a lama tá na testa Hoje aqui a pai a rua Quero ver se o forro presta Quer ver se o forro presta Quero ver se o chover Do cabra sem ter dinheiro Quero ver se a garoa cair Quero ver o poder Do chá do tom O dom O cavalo cair E o forro só presta A gente tem que dançar Quero ver quem é valente nesse pega pra gabar Deixa a garoa cair e a lama tá na testa Hoje aqui a paia voa, quero ver se o porro presta Deixa a garoa cair e a lama tá na testa Hoje aqui a paia voa, quero ver se o porro presta Quero ver se o sanfoneiro vai segurar o batente Quero ver se o forró estoura de tanta gente Manda o povo juntar tudo pra zoar num canto só Se não for brigar de coisa, pode que é forró Deixa a garoa cair e a lama tá na testa Hoje aqui a paia voa, quero ver se o porro presta Deixa a garoa cair e a lama tá na testa Hoje aqui a paia voa, quero ver se o porro presta Quero ver o reclamado do cabra sem ter dinheiro Quero ver o coxichado da dama do cavalheiro Que o forró só presta sim, a gente tem que dançar Quero ver quem é valente nesse pega pra gabar Castanheira É isso aí, Glorinha Já acabou Obrigado, meu amigo, muito obrigado Coisa boa acaba rápido, né? Ô, Glorinha Ô, meu Deus Eu quero agradecer essa colher de chá que você tá me dando Imagina Sempre chamando Castanheira e eu tô junto com você Você parece uma panela cheia, assim, de chá Ô, maravilha, beleza, Glorinha O vovô mandou perguntar pra você Você é pequenininho, é tão bom assim E quando crescer, como é que vai ser? Vai, vai dar um trabalho, vai dar um trabalho danado Mas eu tô tomando biotônico, Funtura, né? Ah, Glorinha É isso aí, Glorinha Meu jovem Querida Muito obrigada Eu que agradeço a oportunidade Tudo de bom e sucesso Valeu, querida Muito obrigado pela oportunidade Imagina Valeu Castanheiro Desde a época da rádio atual Nós trabalhávamos lá Os dois É uma amizade muito legal E continuando o programa Glória Rios, você dessa tarde Sim Vou chamar o menino que tá chiquérrimo também Chiquérrimo É o loiro mais apaixonado O loiro mais Ah, é o loiro mais apaixonado do Brasil Eu vou saber por que esse negócio Edson Carlos Tá muito chique, gente Eu fico feliz Boa tarde, boa tarde Minha grande amiga Boa tarde Obrigado pelo convite E uma boa tarde especial pra todos os ouvintes aqui do Da Internautas, né E mil coisas boas pra nós Certo, mas tá muito bonito hoje, hein Obrigado, obrigado Nossa, olha o cinto, gente Tá demais, hein Viu? Isso aí Por que o loiro mais apaixonado do Brasil? Olha, esse nome, graças a Deus Foi um nome que Deus me deu, né É porque quando a gente entra na internet A procura do Edson Carlos Vai aparecer vários Edson Carlos Ah, tá Então é o seguinte É pra destacar Eu pôs Edson Carlos O loiro mais apaixonado do Brasil Ah, já sei Aí que fica Aí quando você acessa com o loiro mais apaixonado do Brasil Já vai diretamente Em você Em você Ah, que bom Então vamos cantar Vamos cantar Edson Carlos Obrigado O loiro mais apaixonado do Brasil Essa é uma história Que aconteceu Com o Arlindo Um grande amigo meu Em uma grande fazenda Em plena uma segunda-feira Ele saiu pra trabalhar O animal que eu usava Nem mesmo esperava Fosse com ele acabar Oh, meu amigo Arlindo Eternamente você nos deixou Estás vivendo em outra direção Ao lado de nosso senhor Animal assassino Matou um grande amigo meu Sem ter alguém pra prestar Sem ter alguém pra prestar um socorro Em um deserto ele morreu Animal assassino Pra sempre foi morar com Deus Meu amigo Arlindo Onde você Onde você estiver Onde você estiver Receba um forte abraço Receba um forte abraço Oh, meu amigo Arlindo Oh, meu amigo Arlindo Oh, meu amigo Arlindo Eternamente você nos deixou Estás vivendo em outra direção Estás vivendo em outra direção Matou um grande amigo Matou um grande amigo meu Maravilha, muito obrigado Vamos tirar uma foto Vamos A gente para o programa Pra tirar foto Obrigado, obrigado mesmo E o telefone pra show Telefone pra show Telefone pra show É o 011-992-892628 Fala com o Carlos Carlos Lá pro arte Você é de onde? Eu sou de Pernambuco, de Recife Ah, lá tem esse S mesmo É Tem um S assim, viu? Exato É, vice ou gente, bichinho Vamos cantar? É, sim mesmo Mas com todo o respeito Que sou de lá também, gente Claro Com todo o meu carinho Meu respeito a todos vocês aí Eu sou Eu tenho orgulho de ser Pernambucano É, Pernambucano E nasci dentro dos Matagás Lá no sítio bravo mesmo Onde tem raposa Nasci e me criei lá Graças a Deus Tenho orgulho de ser É, nortista dos Matagás mesmo E pega melancia na roça Sim, sim Às vezes quente, né? Quente É verdade, é verdade Vamos cantar? Vamos cantar Edson Carlos Loiro mais apaixonado do Brasil Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Te amo minha linda sereia Me apaixonei por você sereia A noite inteira na beira do mar Eu fiquei admirado Querendo com ela casar Não sei se é verdade ou mentiras Ou se é uma lenda que eu vivi a cantar Só sei que eu cantei a noite inteira Com uma sereia na areia do mar Só sei que eu cantei a noite inteira Com uma sereia na areia do mar Com uma sereia na areia do mar Com uma sereia na areia do mar Que coisa boa né Parabéns viu Obrigado Seja muito feliz, muito sucesso Obrigado, obrigado, obrigado pelo convite Que Deus te abençoa E um feliz ano novo Ainda há tempo ainda Um feliz ano novo para você Para toda a sua família Para todos nós Para todos nós do mundo inteiro Meu carinho a todos vocês Amo muito vocês Amo de coração Fica com Deus Tchau, tchau gente Fica com Deus Fica com Deus Vamos lá gente Todo mundo aqui Todo mundo Já É isso aí Gente Só tenho a agradecer a Deus Por essa oportunidade de estarmos juntos Mais dessa vez E por esses grandes amigos aqui Mostrando seus sonhos Seus trabalhos Que muitas vezes É feito com tanta dificuldade Para mostrar para a gente Para mostrar aqui no programa Eu só tenho a agradecer Venha para cá também você Isso E é um companheiro Que acompanha meu programa aqui Direto Tem que ficar aqui Um abração para o vovô Amaral Um abração para a Nélia E lembrando do Matheus Né vovô Senti saudade dele aqui no programa É meu sobrinho de oito anos Deu um show aqui Viu E por aqui eu vou ficando Desejando a todos vocês Um ano maravilhoso Que está começando Com muita paz Muita harmonia Muita abundância Vamos redondando assim Redondando assim Fazendo uma lua É Pronto É E que a gente possa ser feliz Ser feliz E ter aquilo que a gente merece O básico O básico O suficiente para viver Já está bom Né? Então até o próximo programa Vamos lá Não vamos lá Ferro a mim que não me enganhas, com sua maneira de andar Pois lé visto bailar cúmbia, noite é dia a se parar Assim fóraga Fóraga Ferro a mim que não me enganhas, com sua maneira de andar Toc-toló, 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 toc-toló É Ringuito quando passa por a calle de Havana Casi todo o povo grita que tem a perna sana É Ringuito diz a todos que não pode trabalhar Porque sua perna mais corta não o deixa caminar Assim, toc-toló, 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 toc Ai, tuy, 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 tuy Programa Glória Rios e você